Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo no canal Suelen Moraes Crochê. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve e já deixa aquele joinha aí pra ajudar a gente, tá bom? Gente, fiz aqui um parzinho de tapete, ele ficou tão lindo, gente, eu amei a combinação que ficou. Eu vou pesar eles aqui pra vocês, abrir e medir também, tá bom? Já liguei a balança aqui, porque ela tá dando um pouquinho de probleminha pra ligar, então, já deixei pronta, né? Opa, gente, é um tapete só, nossa, eu tô voado. Um tapete, 287 gramas. O outro, 288, quase que deu batata aí, né? Agora, os dois juntos. 574 gramas, ele ficou levinho, tá? E já vou falar aí pra vocês o motivo que ele ficou levinho. Vou só abrir aqui pra vocês verem a lindeza que ficou. Gente, olha só essa combinação, que linda que ficou. Eu já fiz essa combinação, mas no modelo do tapete Silene, né? E esse modelinho aqui é o tapete Cris, tá? Lá do canal da Lauren. Vou deixar o link, tá? Da videoaula na descrição do vídeo. Tapete Cris, tá? Eu fiz aqui a base de florzinha com sete florzinhas. Essa cor aqui é uma cor antiga que eu tenho aqui de outra marca, tá? Vou ter aqui falar pra vocês que não tem problema. É uma cor antiga da Barroco. Essa linha aqui era da minha mãezinha, tá? Ela me deu. E eu tô acabando com ela. Ainda tem um restinho. Acredito que dá pra fazer mais um parzinho, tá? Esse verde aqui é a cor 38. É um lote antigo também, lá da LM Barbantes, tá? Ultimamente, a cor 38 tem vindo bem escura. Bem mais escura que esse daqui. Então, eu acredito que no momento, esse tom aqui de cor 38 não tem lá. Mas, quem quiser adquirir, né? Dá uma perguntadinha lá. Vou deixar o WhatsApp lá da fábrica aí na descrição, tá? Se você tem interesse de adquirir. Pergunta lá se tem esse lote aqui. Tira um print, se você quiser. E fala, ó, eu queria a cor 38. Tem dessa tonalidade? Aí, se não tiver, você pega o 77. Tá? Maravilhoso e bem parecido com esse aqui também, tá? E o multicolor, gente, lá da LM, custa 10 reais, tá? Novelinho de 200 gramas. Aqui, eu utilizei o areia. Essa cor é o areia, lá da LM. E o lilás, também da LM, tá? E o meu tapete, gente, ficou medindo 65 por 45. Esse lilás aqui, ele tá um pouquinho mais fino. Eu acredito que seja fio 6 de uma época aí que eu e minha mãe ia lá comprar pessoalmente na fábrica. E acho que a gente pegou errado, sabe? A gente queria fio 8 e a gente acabou pegando o fio 6. Mas não teve problema nenhum, a gente trabalhou da mesma forma. E tamo aí... Eu tô, né, agora tentando acabar com essas linhas aí de fio 6 que a gente comprou errado, tá? Mas, mesmo assim, eu consegui atingir o tamanho de 65 por 45. Ficou uma medida ótima, que é a medida que eu passei pra cliente, tá? E ficou o parzinho, olha só, que lindo, gente. Tô querendo fazer uma coleção desse modelo nessa pegada aqui de cores, né? Fazer essa listrinha aqui no meio, porque eu achei que ficou muito linda essa jogada, dessa distribuição aqui de carreiras. Inspiração lá da Lauren também, esse formato aqui de jogada de cores e carreiras, tá bom? E além desse parzinho, também fiz um outro par na mesma jogada de cores em vermelho, tá? Eu não fiz um vídeo separado desse aqui, porque já tem um vídeo com um par idêntico a esse que eu já fiz, tá? E faz bastante sucesso, né, gente? Essas cores aqui, ó, esse aqui é o bege areia, vermelho, esse aqui é a cor 41 e a cor 38, todos lá da LM Barbantes, tá, gente? Olha só, que material maravilhoso, o cone de 1kg custa apenas 18 reais, tá, gente? Vamos adquirir aí material direto de fábrica e de ótima qualidade, tá? Então, olha só, a jogada é a mesma. Já pensou uma coleção? Fazer uns cinco pares, né? Do mesmo modelo, mesma jogada de cores, apenas mudando as cores, as combinações, né? Vai ficar lindíssimo. É, mas tudo são planos, né, gente? Nada sai como a gente planeja. Eu tive essa experiência, né? Essa realidade, né? Porque nada sai conforme planejado, gente. É tudo sobre a vontade de Deus mesmo. Se Deus permitir, a gente consegue fazer o que a gente planeja, né? Então, tá aí nos planos fazer os parzinhos. Se não der certo, mais pra frente eu faço, né? E seja o que Deus quiser. Esses parzinhos aqui são uma encomenda de uma cliente maravilhosa. Agradeço demais a compreensão, por ela estar esperando essa encomenda ficar pronta. Eu atrasei, né? Tô atrasada aqui com a encomenda dela. Ela sabe o motivo, né? Que a minha mãe faleceu. Então, parou tudo aqui, né, gente? Parou a produção, parou os vídeos. Tô retomando aí a minha nova rotina com o meu irmãozinho, né? E vamos que vamos. Tô pegando agora novamente aí na produção. Então, tá quase pronto. É uma encomenda de seis pares. Tô no quinto par, falta apenas um. E logo, logo, vou gravar todos eles aqui pra vocês, tudo juntinho. Porque eu preciso enviar logo pra ela, né? Então, vou fazer um vídeo com todos eles juntos. Pra vocês verem a encomenda maravilhosa que ela fez. Pessoal, então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado dessa produção, desses parzinhos aqui. Espero que vocês tenham gostado da combinação, né? Um grande beijo pra vocês. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!